Opa! E aí, gols! Tudo bem? Você já parou pra pensar qual que é o limite máximo de raiva de um ser humano? Ou até onde a burrice pode levar ele? Não? Então senta nessa cadeira e vem comigo, o Skyzinho Gameplay, porque eu vou mostrar pra vocês até onde isso pode levar. Então, tá aqui, ó. O dia que eu joguei o jogo da Valeia. Azul. Jogo? Dolei? Dozi? Dolei! Foi rolar o Pelis Guys em Gameplay! Vou rolar. Aí, ó. Aqui, ó. Eu só a Valeia Azul. Aí, ó. Tô jogando. Eu sou muito... Aqui, ó. Tá atirando, mano. Ô, louco! Ó, ó. Opa! O que eu tenho que fazer? Comeu os peixinhos? Ai, não pode deixar os peixinhos. Eu tenho que ficar cuidando aqui, ó. Vou dar um pulão. Uh! Uh! O que eu tenho que fazer? Uou! Uou! Ah, você, filho da mãe! Derrubei, derrubei! Aqui é a Valeia Azul, que tá acabando com você! Iiiiih! Uu! Pó! Opa! Iu! Ha, 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 moleque! Sou a melhor Valeia Azul do mundo! Ninguém vai me segurar! Porque eu sou a grande Baleia Azul! Uhul! Ah, quero comer o pacharinho! Quero comer o pacharinho! O pacharinho! O pacharinho! Ah, feio filho da mãe! Então é sim! Toma! Toma! Ninguém vai pescar aqui! Vai! Vai! Cadê? Quem tá pescando aqui? Eu sou a grande Baleia Azul! A terrível! Eu sou muito bom! Sou muito bom! Essa aqui é a verdadeira! Uhul! Uhul! Cadê? Ah, sou a pescadorzinha, filho da mãe! Ah, você tá vindo aqui também? Toma! 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 Foi tudo! Foi tudo pro brejo! Não! Não vai pegar isso! Não! Não vai pegar isso! Não! Não vai pegar não! Não quer ninguém pescando aqui não! Quero dar o meu... Nossa! Tamanho desse barcão! Não! Não! Ah, é assim! Toma! Toma! Seu filho da mãe! Ah, é assim! Você acha que pode? Alguma coisa! Ah! Ah! Ah, é assim! Beleza! Vai se arrepender de mexer comigo! Pum! Pum! Ah! Toma! Não! Ah, é? Você acha que é boa? Você acha que é boa o suficiente? Toma! Toma! Olha esse cara aqui não... Toma! Destruí! Agora eu vou te comer! Filho da mãe! Baleia azul! Devoradora! Hum... Sou bom! Mais um! Toma! Uhul! Uhul! Muito legal, não é mesmo, pessoal? Esse aqui é o dia que eu joguei o jogo da baleia azul! Bom, vamos lá! Já estou aqui nesse joguinho, nesse gatinho fofinho! Olha a carinha dele que bonita, mano! Olha a bonitinha a carinha dele! Se eu comei uma mulher da sorte aqui! E vamos embora! Hoje eu não vou me estressar! Eu sou um cara ímpio! Um cara calmo! Igual uma pluma! Hum... Eu não me estressa tão fácil assim! Não é um joguinho desse fácil! Com certeza isso deve ser montagem dos youtubers que fazem falar assim! Oh meu Deus! Que difícil esse jogo, não é mesmo? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês que não é nada disso! É um jogo muito fácil! Olha esses balãozinhos felizes! Vê como eles são felizes! Ah! Ô louco! Ô louco! Ô louco! Ô louco! Ô louco! Ô louco! Não, esse aqui já está mais... Esse aqui... Ué! Eu quebro! Ô louco! Pera! Com certeza vai ter alguma coisa aqui! Jogo de trois! Não me engano! Opa! Ô! Eu só estava... Eu estou aprendendo os comandos do jogo ainda, tá? Então... É... Normal a gente errar no começo! Mas eu sabia que ele ia me trollar? Era mais o óbvio! Um jogo de trollador? Ô louco! Ô louco! Uh! Posso pegar? Ah não! É um balãozinho! Filho da mãe! Quase me trollou! Uh! Oh não! Ô louco! Matei! Uh! Caraca! Sou muito bom! Eu sou muito bom nesse jogo! Pera! Aqui vai ter alguma coisa para trolar! Beleza? Não! Eu não vou pegar! Não! Eu vou pegar! Eu vou ficar grandão! Vamos embora, gente! Vamos embora! Vai! Vai! Uh! Uh! Aí, mano! Esse jogo está... Está mó easy já, mano! Está mais fácil que chupar picolé! Aqui eu tenho que dar um pulão! Eu vou matar esse bicho! Não! Uh! Uh! O louco! Como eu sobrevivi? Eu sou um deus nesse jogo! Um bobo não! Uh! O louco! Um bobo não cai duas vezes! Nas artimanhas! Checkpoint! Uhul! Ah, mano! Para, velho! Eu sou muito bom nesse jogo, mano! Não! Não! O louco! Aí, velho! Falei que era tudo troll desses youtubers aí, mano! Tudo fingimento! Ah, não! Ah, não! Para! Eu não posso cair duas aí na artimanha! Ai! Peraí! Opa! Não! 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 Puxa aí! Uh! Uh! Aqui eu só o I ganhei! Uh! Uh! Ganhei! Ah, mano! Para, velho! Não! Não achei difícil! Demônio! Um obstáculo do jogo, porque não pode ser tão fácil assim, não é mesmo? Então, o jogo tem que dificultar um pouco para mim, porque eu tenho uma habilidade muito boa, eu não consigo perder esse jogo, porque eu sou muito bom! Ah! Esse jogo não vai fazer eu passar, vai fazer eu chorar! Eu chorar, é diferente! Demônio! Aqui! Ui, quase caí! Uh! Uh! Eu sou muito bom! Ah! Seu... Suas got... Zé, gotinha e filho da mãe! Por isso que eu nunca gostei, tomar gotinha! Porque são desganhando! Vai, pulo o Master! Não! 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 Bicho! Eu falei! Ou a pessoa passa muita raiva, ou a pessoa é muito burra! E nesse caso... Eu buguei o jogo! Ô, louco! Eu sou um deus! Não! Ah! Você acha que o... Não é? O burro cai sim! Duas vezes! Esse animal! De teta! Ah, não! 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 Mano, eu buguei o jogo! Não! Aquilo ali foi colocado ali, mano! Não! Para! Não! Aquilo não tava ali! Calma, escasinho gameplays! Calma, escasinho gameplays! Não vamos se cessar e quebrar tudo aqui, não! Não vamos! Não, 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 não! Ai! Ai, 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 ai! Eu vou completar esse jogo! Eu vou passar agora! Se eu não passar isso aqui, eu não me chamo! Skyzinho gameplays! Eu preciso dar um hardpull aqui, mano! Vai! Uhul! Passa! Ah, não! Vai passando! Não acredito nisso! Como é? Como é? Como é que completa isso? Demônio! Não! Não! Eu não tinha que passar, eu não corrigi depois que a postinha cair, mano! Agora eu passo aqui! Agora eu passo! Já descobri, confai! Eu só preciso não cair nesses pequenos detalhes que a gente acaba caindo! Porque esse jogo é totalmente bugado! Uhul! Aqui! Aqui vem! Aqui eu tenho que dar um pulo master! Uhul! Não! Eu caí no pau de novo! Foi, foi! Agora vai! Agora vai isso aqui! Vai, Brasil! Mano, eu tenho que... Pegar o impulso! Não! Por que ca... Eu não quero cair ali, mano! Não quero vocês, não! Não! Uhul! Quase! Vou dar um pulo master! Pulo! Mano, eu já não tô aguentando mais, velho! Para, mano! Eu quero só passar isso aqui! E ir embora desse lugar! Não! Sai, seus fantasmas! Minha filho da mãe! Agora já estou concentrado aqui e com certeza eu vou conseguir passar isso aqui! Esse jogo não vai conseguir vencer o Skyzinho Gameplay!